Você que trouxe a sua Bíblia, abre a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo o que escreveu Lucas. Lucas, agora é Lucas mesmo, eu não errei. Lucas capítulo 4, versículos 1 e 2. Lucas capítulo 4, versículos 1 e 2. Se você, povo entrou, não tiver trazido alguma Bíblia em forma de livro ou aplicativo, você pode acompanhar conosco na projeção, que está tudo também bem explicado. Você vai acompanhando conosco o que nós precisamos compartilhar nessa noite para a glória de Deus. Amém? Lucas capítulo 4, versículos 1 e 2. Quem achou, diga amém. Quem está procurando, diga misericórdia. Quem está bem perdido, fala me leva Jesus. A gente vai ler, você pode acompanhar com a gente, tá? Diz assim, versículos 1 e 2. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E quarenta dias foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. Amém? Coloca a tua mão no teu coração, pai, essa é a tua doce palavra. Essa palavra é que nos sustenta, nos alimenta, nos direciona. O que eu te peço é, ocupa o teu lugar. Estabelece o teu trono no nosso meio. Que aquilo que não venha de ti, que não tem parte contigo, não permaneça, não prevaleça. Que aquilo que surgir para tentar nos roubar e não nos permitir receber o que o Senhor tem para nós, que também não prospere. Mas que o teu Espírito Santo prospere a presença dele no nosso meio. Cumpra os teus propósitos e aquilo que o Senhor tem para fazer hoje, que seja feito para a glória de Deus, pai. Nos perdoa, nos lava, nos limpa. E através de tudo o que o Senhor operar e fizer no nosso meio nessa noite, dá glória somente ao teu nome. Porque verdadeiramente tudo vem do Senhor e nós retornamos ao Senhor. Nós te louvamos em gratidão a ti, rendemos graças no nome de Jesus e a que se concordam, digam amém. Pode sentar no seu lugar. Graças a Deus. Eu compartilhava, eu falava e divulguei desde ontem à noite, o que nós iremos compartilhar e conversar hoje, nesse dia de culto de quinta-feira. Eu confesso a vocês o motivo que me fez preparar tal mensagem, organizar tal momento para que a gente pudesse aprender um pouco mais. Ao longo dessas duas últimas semanas, a gente, assim, pastor é um pouco de tudo, né? Pastor é um pouco de médico, é um pouco de terapeuta, é um pouco de psicólogo, é um pouco de psiquiatra, pastor é um pouco de doido. Então, pastor é um pouco de tudo. E, ao longo dessas duas últimas semanas, nós somos intensamente procurados por muitas pessoas para conversar. Eu amo conversar com pessoas. Porque a grande verdade é que a gente acaba conseguindo enxergar coisas que quem está envolvido no processo não enxerga. Você me entende? Não é que você não queira ver ou não consegue ver. É porque, de fato, algumas situações você não consegue enxergar, porém, motivos. Porque podem ser questões espirituais com as quais você não tem tanta intimidade ou tanta visão. Podem ser questões que vão, assim, um pouco além da sua compreensão e entendimento espiritual das coisas. Só que a gente, conversando com muitas pessoas, meu Deus, como surgiram situações de dificuldade, situações de perseguição. Como existem pessoas sofrendo perseguição no trabalho? Como existem pessoas tendo dificuldades em relacionamentos? Eu não digo só amorosos. Os amorosos já são, às vezes, um peso para se levar quando a coisa não está bem ajustada e bem alinhada. Mas pessoas com dificuldade de relacionamento nem de casa. Com pessoas que são da sua família. Com pessoas cuja convivência era para ser pacífica e de entendimento não é. Pessoas com problemas e dificuldades muito grandes financeiramente falando. Não é dificuldade falar sobre isso para mim porque você sabe que nós não pregamos acerca de teologia de prosperidade. Nós pregamos acerca da salvação em Jesus Cristo e a bênção que Ele concede para o seu povo. Amém? Mas ser abençoado financeiramente é vontade de Deus. É vontade de Deus. Não pense você que você peca. Se você era Deus, amado, abençoa o meu dinheiro. Não, não peca, não. Ah, pastor, o dinheiro é raiz dos males. O dinheiro é maldição. Por mim, Deus, é o que eu abençoo e eu uso. É já, já. Porque é benção, gente. Tudo que a gente compra é com dinheiro. Hoje em dia, a gente precisa que Deus abençoe o nosso bem a pão, o nosso sustento, o nosso salário. Só que, assim, é para pessoas com problemas e guerras, enfrentando guerras contra a sua saúde, contra o seu bem-estar. Questões emocionais que têm afetado o físico das pessoas. Pessoas que vão em médicos e não conseguem descobrir que doença é essa, que mal-estar é esse, que situação é essa. Porque fazem exames, um milhão de exames e nenhum exame dá nada. E, quando você é emocionado, a pessoa está tão bagunçada que o corpo físico dela está completamente adoecido. E aquilo começou a me incomodar. Eu falei, Jesus, a gente precisa viver um tempo de cura, de renovação, de libertação. E a gente ora. Quem ora aqui, gente? Agora, fala a verdade. Quem ora? Não adora. Orar é um desafio. Eu já falei para vocês que orar é um desafio. Só que existem alguns momentos e algumas situações da vida da gente que orar precisa ser adicionado de outras coisas, de armas que nós temos. A oração, ela é poderosa, mas ela pode muito bem ser potencializada. E você pode alcançar, assim, além daquilo que a tua oração conseguir alcançar de maneira normal, que é o que eu quero e preciso que você entenda hoje à noite, aqui nesse culto. Amém? Se o povo entrou, nós passarmos um pouco do horário, com as de dez minutos só, não vá embora. Oro agora que Deus te dê uma câimbra na sua perna, que você trave onde você está, porque você não vai embora para o lugar, nem. Aquilo que nós acabamos de ler agora, nesse momento, que falou sobre Jesus indo pelo Espírito, levado até o deserto, e lá ele ficou por quarenta dias, e foi tentado, e não comeu nada, e ao fim teve fome. Foi um acontecimento que se deu após uma sequência de momentos de Jesus Cristo. Ele estava prestes a se revelar ao mundo como o Filho de Deus, como aquele que veio para trazer salvação, cura, libertação e solução para a nossa vida. Amém, gente? Jesus não era, Jesus é a solução. Jesus não foi, Jesus é. Jesus não fez, Jesus faz. Quem crê nisso, diga amém. Ele estava prestes a se revelar ao mundo para mudar completamente o curso das coisas. E mudou tanto que, hoje em dia, a história é antes de e depois de. Tão impactante que foi a vida dele aqui. Só que, para esse momento de impacto em todo o mundo, em toda uma realidade, ele precisou, sim, se preparar de várias formas. A primeira coisa que ele fez foi se batizar. Ele foi batizado por João Batista. Ele foi até o Rio Jordão. E Deus se manifestou descendo sobre ele, através de uma pomba. E veio uma voz do céu falando, Esse é o meu Filho amado, em quem eu me compraso, em quem eu tenho prazer. E ficou claro para João Batista que aquele era Jesus, o Filho de Deus. E, dali, aconteceu o que nós lemos. Depois de ser batizado, ele foi levado pelo Espírito até o deserto. Ele foi levado até o deserto. E, lá, nesse deserto, ele ficou por 40 dias. Como se fosse uma preparação. Porque, gente, sempre vai acontecer dessa forma. Antes de você viver e receber grandes coisas de Deus para a tua vida, vem um deserto antes. Isso é normal. Então, quando algum tipo de deserto chega em alguma área na sua vida, não é sinônimo de tristeza. Não pode ser. Não pode ser. Tem pessoas que não conseguem até hoje associar isso. E, quando chega algum deserto em alguma área da vida dessa pessoa, ela se desespera, ela chora, ela perde a fé. E, no entanto, não é. Porque, quando um deserto chega, é sempre sinônimo de coisa boa vindo logo depois. Porque o deserto é, literalmente, uma preparação, um ajuste em nós. Porque nós não nascemos prontos para sermos abençoados. Ninguém nasce pronto para nada. Ninguém nasce pronto para ser o melhor amigo. Ninguém nasce pronto para ser o melhor namorado, o melhor noivo, o melhor marido, a melhor esposa. Ninguém nasce pronto para ser o melhor servo de Deus. Ninguém nasce pronto para nada. A gente vai aprendendo. E o deserto molda, ajusta, trabalha. A gente, quem me entende aqui, diga amém. Jesus estava no deserto e aconteceu o que nós sabemos. Nós vimos lá no deserto e estava lá no deserto, quietinho, no momento dele de preparação. Quem que aparece lá, vestido com a cabeça do Flamengo? Quem? Quem? O Jason. Ele está lá. Alguém aqui é Flamengo? Orarei por você depois. Ele estava lá, quieto, no lugar dele, no deserto. Do nada aparece o Coisa Ruim, o Satanésio, para tentar. Para tentar. E ficou tentando Jesus, mas em nenhum momento Jesus cedeu. Em nenhum momento Jesus caiu em tentação. Diga glória a Deus por isso. Aí acabou e aconteceu o que nós lemos aqui. Depois dos 40 dias, ele então teve fome. E teve alguma coisa. Eu acho que, eu para mim, 40 dias, eu não ia esperar nem acabar os 40 dias. Eu ia ficar com fome no primeiro. Mas a Bíblia fala que, ao fim dos 40 dias, ele teve fome. Gente, é Jesus mesmo, né? Ao fim dos 40 dias, ele teve fome. Eu quero que você perceba que, todos esses acontecimentos de batismo, deserto, preparação, antecedem o início desse grande ministério de Jesus Cristo. O fato é que ele está se preparando. E se preparando para alguma coisa. Perceba, irmão, que para iniciar toda a sua batalha desafiadora de vencer o mundo, vencer o mundo e cumprir a vontade do Pai, antes, antes de começar o pancadão que era desafiar o mundo para vencer o mundo e cumprir até o final a vontade de Deus, o que que Jesus fez? Ele jejuou. Antes de vencer batalhas ferrenhas, antes de vencer uma batalha complicada e desafiadora demais, ele jejuou. Percebe como é diferente com a gente? Geralmente, a gente se toca em jejuar quando está no meio da coisa complicada, sim ou não? Ninguém jejua por antecipação. Eu vou enfrentar um pancadão na minha vida. Eu vou logo me preparar e vou jejuar para poder ficar firme e preparado para o que eu vou enfrentar. Ninguém faz isso. A gente geralmente para para jejuar no meio do pancadão, no meio da situação complicada e difícil. Jesus não, ele foi antes. Bom, eu sei que eu vou enfrentar uma batalha ferrenha, eu sei que eu vou enfrentar uma batalha desafiadora, então eu vou logo me preparar e vou jejuar. Jesus jejuou. Gente, Jesus jejuou. O filho de Deus, Jesus Cristo, jejuou. Em outras palavras, Jesus literalmente se preparou para lutar. Ele se preparou para o pancadão que ele ia enfrentar. Porque a coisa ia ser brava. A luta ia ser ferrenha, a luta não ia ser. Eu pergunto para você que está aqui, de verdade, quem está aqui no nosso meio, e ou, não sei, de repente você está no meio de uma luta ou particular, sua com você mesmo, ou sua envolvendo pessoas, ou sua envolvendo situações e circunstâncias. Quem está numa luta muito desafiadora dessa, por favor, levante a sua mão. Você tem orado por isso? Tem? Se sim, diga amém. Pois é, a partir de hoje você vai ter que fazer uma coisinha a mais, além de orar. A questão é, por que jejuar? Se o bombeiro ia comer. Eu, eu, eu... Ai, pastor, eu já oro tanto. Eu oro de madrugada, eu oro de dia quando acordo, eu oro quando durmo, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro. Pois é, ótimo que você ora. Mas algumas situações que você enfrenta, vai ter que ir um pouco além. Você vai ter que ir para a base do jejum, eu não estou falando que você vai ficar cinco meses, um mês, trinta dias, seis meses, não. Eu estou falando que você vai precisar se adequar em alguns momentos para algumas situações da sua vida pelas quais você está orando, pelas quais você está aclamando, pelas quais você está intercedendo, pedindo, orando ao Senhor. Mas você vê que parece que a coisa está meio travosa, meio difícil, meio complicado. O que é que eu faço? É o que você vai aprender nessa noite, amém? Por que jejuar? Antes de a gente entender por que jejuar, a gente precisa entender o processo que o jejum desencadeia. Porque você ouve que é preciso jejuar. Você ouve que é importante jejuar. Mas o que o jejum faz, na verdade, além de te deixar com fome? Quem já jejuou aqui? Espiritualmente falando, não esse jejum intermitente para poder perder um peso, para poder emagrecer, para poder esse jejum que a gente fica, meu Deus do céu, que é o inferno isso. Eu comecei a matar a outra cetogênica, e o senhor falou, olha, você vai ter que agora ficar de segunda a sexta-feira, 16 horas. Ele falou, o que, meu irmão? 16 horas de jejum. Eu falei, de segunda a sexta. Aí você vai aumentando até conseguir ficar 24. Eu falei, o que? Hora de jejum? Ele falou, então, o senhor vai lá na PAC me visitar. Porque eu não vou aguentar. Eu não falo desse jejum intermitente, não, que é para poder você ficar definido e bonitinho do corpo. Que alguns aqui nem vão funcionar. Eu estou falando do jejum, que é o jejum de cúnio espiritual. Quem já encarou um jejum aqui, assim, por alguma... Ótimo, ótimo. Você vai entender mais ainda do que eu quero te dizer. Vamos aqui entender o processo que o jejum desencadeia na gente. Para isso, vamos aqui entender também um pouco os componentes do ser humano. E só que eu até comentei uma vez, tinha um grupo de adolescentes em um congresso. Eu falei, gente, define comigo os componentes do ser humano. Aí os meninos... Cabeça, tronco e membro. Eu falei, meu irmão, eu não falei do corpo, eu falei do ser humano. Os componentes do ser humano, gente. O ser humano é composto pelo quê? Hein? Corpo, alma e espírito. O ser humano é composto por corpo, alma e espírito. Existe essa divisão que a gente precisa se entender, diferenciar, pontuar. A gente não é só corpo, a gente não é só alma e a gente não é só espírito. A gente é composto de três partes básicas que são quais? O alma. Beleza. Agora, o que é cada um? Presta bem atenção para você entender bem nessa noite. O nosso espírito. No nosso espírito está a nossa fé. O nosso espírito é a nossa parte que compreende e se comunica com Deus. O nosso espírito é o nosso sinal Wi-Fi. É com esse espírito que Deus consegue se comunicar. Quando você ouve Deus falar com você, é pelo teu espírito. Quando você recebe alguma resposta de Deus, é pelo teu espírito. Quando Deus se comunica em alguma coisa com você, é com o teu espírito. Quando você pede, Deus aumenta a minha fé, trabalha na minha fé, a tua fé está no teu? Então, tudo o que envolve você e Deus, tudo o que envolve você e uma vida com Deus, se localiza no seu espírito. Aí, logo depois, o espírito tem a alma. Na nossa alma está o nosso raciocínio, na nossa alma estão as nossas recordações, lembranças. Na nossa alma estão as nossas emoções. Essa questão de ficar com raiva, com rancor, com ódio, de ficar amargurado, de ficar lembrando das coisas e já passou dois anos e é como se fossem ontem. Isso tudo está baseado na alma da gente, na nossa alma. E existe o nosso corpo, que é a caixinha que abriga esses dois, a alma e o espírito. Mas o que eu chamo a tua atenção é por uma junção muito perigosa que as pessoas têm muita tendência em realizar. Você sabe que a gente é feito de corpo, alma e espírito, mas se você perceber a Bíblia, fala o tempo todo, gente, olha, fode dos desejos da... Foge da carne, foge do... Não dá lugar à tua carne. O que é essa carne que a Bíblia fala? Carne é quando junta corpo e alma. Quando junta corpo e alma, aí, meu irmão, forma-se a sua carne. E isso é uma combinação muito perigosa, porque pessoas que dão vazão à carne são aquelas pessoas que fazem tudo por impulso. Aí eu quero falar, aí eu quero fazer, aí eu não quero perdoar, aí eu não vou esquecer. Pessoas que vivem pela carne e vivem pelas emoções. Só que aquelas pessoas se cada dia são de um jeito. Elas não entendem o que Deus fala e o que Deus espera. Deus espera que você perdoe, querendo você ou não, concordando você ou não. Só que a pessoa que vive na carne, ela não consegue perdoar, não, porque ela fica muito irritada com as coisas. Ela guarda mágoa, guarda rancor. Ela vive na... Carne. Alguém conhece alguém que vive na carne? Quem sabe é você mesmo. Carne. Complicado. Dá lugar para os teus sentimentos, dá lugar para os teus desejos, dá lugar eu quero falar, eu falo, eu quero fazer, eu faço, eu quero dizer, eu digo, eu quero ir, eu vou. Vivendo por esses impulsos, vivendo esse pancadão, sabe, das emoções. Gente que acorda triste, não sabe porquê e quer viver aquele momento de tristeza. Não, me deixa que eu estou no meu momento, eu quero ficar aqui. Ao invés de procurar superar e melhorar, ela fica triste, coloca só a música péssima. Ao invés de procurar se levantar, levantar o astra, ficar bem, orar, ficar de bem com a vida e sorrir, não, ela acorda mal, não, hoje eu estou mal, hoje eu não estou bem, hoje eu não quero falar com ninguém, não fale comigo, eu quero ficar sozinho no meu canto, colocar a sua frente dela para tocar, acaba o dia pior que começou, não é assim, gente? Eu já fiz isso, hoje eu não estou no meu dia, quero ficar só, não quero falar. O que acontece quando eu dou vazão a isso? Eu estou dando lugar para a minha carne, ela que está mandando em mim, meu sentimento, minha vontade, minhas emoções estão mandando em mim. Quando você dá muito lugar para a carne, você fala demais, consegue controlar as suas palavras e se mete em confusão porque fala demais. E a Bíblia fala o tempo todo, gente, contra isso, sempre nos direcionando, nos orientando, não está caindo o mundo, não, gente, é só um bebedouro. A Bíblia nos orienta a todo tempo sobre isso para que você não viva baseado e fundamentado na carne. A Bíblia fala assim, olha, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é? Por que o Espírito está pronto? Porque tudo que se comunica com Deus é o nosso, então está tudo pronto. Ele entende Deus, ele fala com Deus, só que a carne é fraca. A Bíblia fala em Romanos, capítulo 8, vou ler só os versículos 6 e 7, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Quando a gente lê agora, que a gente sabe o que é carne, faz todo o sentido dos versículos bíblicos, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo, porque não está em comum acordo com Deus. Deus chamou a gente não para fazer o que a gente quer, para fazer o que Ele quer, não para viver como a gente quer, mas para viver como Ele quer. Você me entende, querido? Quando você faz como Ele quer, você está vivendo pelo Espírito. Quando você faz tudo o que você quer, você vive pela... Pronto. Glória a Deus, está bem entendido, Jesus. Aqui que entra o jejum. Jejuar, de acordo com o Dicionário Aurélio, é guardar jejum, abster-se, privar-se. Privar-se, que pode não ser somente de comida. Jejuar, coloca para mim, Tatá, significa ficar sem se alimentar por um período de tempo. agora entende, ficar sem se alimentar pode ser não só de comida, você pode não alimentar os seus pensamentos, não alimentar o teu desejo, não alimentar a tua vontade, não alimentar a tua língua, que é maior que o teu corpo. É você não alimentar alguma coisa, eu cortei, eu não vou alimentar isso aqui por um período de tempo, geralmente, vão colocar como se fosse comida. Então, se jejuar é ficar sem se alimentar por um período de tempo, anda para frente. a gente fica sem se alimentar, então a gente enfraquece a nossa carne, fica basicamente pele e osso, a gente enfraquece a nossa carne. Se você, gente, já experimentou ficar assim um monte de tempo sem jejum, você acorda, não toma café. E normalmente, você pode até não tomar café, mas no dia do jejum, parece que a fome de 10 mendigos está dentro de você. A vontade de comer tudo, comer assim, meu Deus, que desespero. aí você com fome fica meio fraco, irritado, alguém assim, eu não sou legal com fome. Não me cheio para conversar e contar dos seus problemas se eu estiver com fome, porque não vai ser bom. Com fome, eu não sou uma boa pessoa. Alguém me acompanha? Alguém assim? Obrigado. Tem pessoas que com sono, gente que com sono não é legal, gente que com sono fica irritada. Eu com sono não sou de boa, eu nem ligo. Mas eu com fome, meu irmão, eu viro um ninja, com fome. Eu lembro que uma vez eu estava com muita fome, muita fome, e eu desci em algum lugar e vi um rapaz me assaltar. E eu desci nesse lugar para correr até o lugarzinho lá para comer, para almoçar. Eu estava com tanto desespero para almoçar. Vocês acham que eu ia perder tempo com o assalto? Eu parei o carro, travei desse monte de fome e o cara, eu falei, aguarde a tua faca porque eu não estou bom hoje. Nem vem que depois que eu comer, com almoçar, vou pensar se eu dou alguma coisa. Vai! Gente, eu com fome, eu nem percebi. Eu sei que eu entrei bem aqui nesse petiscaldos. Quando eu entrei, eu olhei para fora e estava assim, com a faca na mão. Eu falei, eu nem ligo porque eu com fome não sou bom. A pessoa quer me roubar, eu com fome. Numa da tarde, me roube com a barriga cheia. Não me roube com fome, não. Com a barriga cheia, eu sou manso para levar tudo, leve. Mas com fome não rola. Mas quando você está com fome, a primeira coisa que sente o efeito disso é a sua carne. É verdade ou não é? Certo. Se quando eu estou com fome, a primeira coisa que sente efeito é a minha carne, o que vai acontecer? Se a minha carne fica fraca, o meu espírito fica forte. Se a minha carne fica fraca, o meu espírito fica forte. E a Bíblia fala alguma coisa a respeito disso. A Bíblia fala assim, olha, Deus é, Deus é, e importa que os que os seus adoradores o adorem em espírito e em é verdade. Gente, o que eu falei sobre espírito? O espírito está, a minha fé é a nossa parte que compreende e se comunica com Deus. O espírito é aquela parte que tem o Wi-Fi funcionando da gente. Então, então, quando nós jejuamos, quando nós mortificamos a nossa carne e vivificamos o nosso espírito, quando nós jejuamos, o que acontece? Nós nos tornamos sensíveis às coisas espirituais. Isso é, nos aproximamos do Senhor e fortalecemos o nosso espírito. Temos mais entendimento espiritual e mais poder sobre o inimigo. Quando você jejua, teu espírito fica forte de uma maneira que você consegue perceber o que normalmente você não perceberia. E a tua oração fica potencializada de uma forma que vai além do que você estivesse orando normalmente sem jejuar. Para que você entenda de uma maneira mais prática e clara em outras palavras, quando jejuamos, nós aumentamos os megabytes da nossa oração e fortalecemos o nosso sinal Wi-Fi. Gente, uma internet de 5 gigas é boa? Uma de 20? Não é melhor? Digamos que você era normal sem jejuar. 5 gigas. 5 mega. O que é melhor? Giga ou mega? Digamos que megabyte é melhor. Você tem aí uma internet de 5 mega. Sem jejuar, a tua oração tem 5 mega. Já é ouvida? É. Já é atendida? É. Agora, quando você jejua, essa oração de 5 mega pula para 20. É mais forte ou não é? Teu sinal Wi-Fi fica, meu irmão, onde você tiver, o Wi-Fi pega. Você pode estar na cova do inimigo, o Wi-Fi está lá. Olha, olha, você vê coisas que normalmente você não veria. Quem entende? Quem me entende aqui? Diga amém. Por isso que a gente precisa jejuar, porque as nossas questões são espirituais na maioria delas. Fortalecendo o nosso espírito, nós fortalecemos a nossa oração, a nossa comunhão, o nosso contato com Deus. Os motivos do jejum, nesse sentido, devem ser todos espirituais. A gente resolve se abster de alguma coisa e jejua para poder orar pela libertação de alguém, pessoas que estão dando trabalho, meu Deus, eu estou orando, a coisa não está pegando, não está funcionando, pois eu vou agora jejuar para potencializar a minha oração para a libertação desse fulano aí que só me dá trabalho numa pessoa dessa torta, carga torta, que só Jesus, manda logo um raio, manda logo um raio. Eu vou orar e jejuar por libertação e cura da minha própria alma. Eu vou orar e jejuar por mais revelação da palavra de Deus, porque eu fico mais sensível, com os olhos mais abertos. Eu vou orar e jejuar por uma resposta de oração ou por um direcionamento, quando você está perdido, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu decido? Eu digo sim ou não? Eu vou ou não vou? O que eu faço? Meu Deus, me dá uma luz, eu não consigo enxergar, eu estou tão confuso, o que eu faço para conseguir entender Deus melhor, eu oro e jejuo para fortalecer meu sinal Wi-Fi. E Deus conseguir falar comigo. Eu vou orar e vou jejuar por proteção também. Eu vou orar e já tenho mais opção, por santificação, para me distanciar dessas coisas, desse mundão. A gente não vai encontrar na palavra de Deus, por agradecimento também, você não vai ver na palavra de Deus a prática do jejum para adquirir bens, emprego, é aquela doma que me vem na cabeça, pastor, estou precisando assim de uns três mil reais, eu vou jejuar. Irmão, é melhor, vai trabalhar. Não é. O povo quer facilidade, até porque algumas igrejas pregam facilidade. Ah, dê cem que Deus te dá mil, dê mil que Deus te dá dez mil. Meu irmão, eu acho legal demais um versículo da Bíblia que fala, quem não quer trabalhar que não coma. E é verdade. Você me entende? Você não vai ver especificamente isso na Bíblia, o jejum, ele é espiritual. Agora vem a questão, como que eu vou jejuar? Tá, eu vou só ficar sem comer? Não. Como que eu vou jejuar? Preste atenção, gente, por quê? Porque jejuar com propósitos espirituais e não orar ou ler a Bíblia ou ter momentos a sós com Deus é, na verdade, passar fome. o período que você está sem comer não pode ser só um período que você fica se avistando de comida e não fazer nada. Vai ficar desesperado e funciona essa panela. Não funciona, gente, não rola, não funciona. Por isso, agora, atenção, por favor, atenção para cá para você escolher uma dessas opções. Atenção e tome nota para as opções de jejum que você vai ter. Tome nota disso agora, como o nosso gatinho está fazendo. Desesperadamente, tome nota disso que é para você não se perder no meio do caminho. Como é que eu vou orar? Como que eu vou jejuar? Você tem três opções de jejum que podem se adequar à tua realidade. Tem pessoas que têm problema de saúde e não podem. Tem pessoas que, porém, motivos não têm como. Mas, se você puder, por favor, se adequem a um deles. Primeiro é o jejum normal. O que é o jejum normal? É não comer nada, só beber água por um período de tempo. Esse é o tipo de jejum mais normal que Jesus fez no deserto. Porque lá na Bíblia fala que ele teve fome, não que teve fome e sede. Falar que é o final dos 40 dias ele teve fome, então ele bebeu água normal. Então, eu faço jejum normal, ou seja, como é que eu posso fazer? Eu vou acordar, eu tiro meu café da manhã e faço isso até o meio-dia. Então, até o meio-dia eu não vou comer nada a não ser beber água. Já é um tipo de jejum, um jejum normal, um jejum normal. É o que eu faço, eu faço um jejum normal. Eu acordo, não tomo café, mas não fico só sem tomar café. Eu oro, no período do café eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu canto um louvor. Eu tenho um momento com Deus, como eu faço aqui no culto, eu tenho um momento meu com Deus. Assim eu faço, eu acordo e faço isso e vou para o meu dia. Você tem a opção do jejum total, meu irmão, é desafiador, porque o jejum total é o mais radical, que só aconteceu em situações extremas, como no caso da rainha Esté. Ela mandou todo mundo jejuar, não pode passar três dias, você não comer e não beber nada. É três dias, meu irmão, imagina você ao final do jejum em três dias. Você vira um ser. Acabado, né? Você pode fazer, pastor, eu quero desafio, que Deus te ajude. Eu, eu, eu nunca fiz o jejum total. Alguém já fez o total, total? Jejum normal, você estipula os seus dias, você pode fazer um dia ou dois dias na semana ou três dias na semana, exatamente. Nesse caso de você querer seguir por vários dias em jejum, eu indicaria o jejum parcial. Que jejum é esse parcial? Jejum parcial é aquele jejum que você tira algumas coisas do teu dia a dia que podem custar alguma coisa para ti. bom, eu vou fazer um jejum parcial, ou seja, por doze dias eu vou tirar o café, eu não vou tocar em café, por doze dias eu não vou tocar em doce, por doze dias eu não vou tocar no meu WhatsApp, por doze dias eu não vou tocar no meu Instagram, jejum parcial. Você, por um período de tempo, tira alguma coisa e aquilo representa o teu sacrifício, o teu jejum, a tua abstinência por algo que você quer alcançar. Daniel fez o que, gente? Daniel começou um jejum, ele não comeu nenhuma comida gostosa, que ele gostava. Daniel ficou à base de salada, verdura e água. Ele cortou tudo que era gostoso, que ele queria uma resposta. Ele falou, eu não vou parar de jejuar até Deus me dar uma resposta. Ele fez o jejum parcial, ele comia, berinjela, abobrinha, alface, beterraba, cenoura, machixe, quiabo. E era feliz. Só que não. A gente fez o jejum de Daniel aqui. Quem que fez o jejum de Daniel no começo do ano? A gente sempre faz no começo do ano. Eu achei uma graça postagem do Matheus e o Matheus colocou assim, jejum, fim do jejum em Daniel. Deus é bom, Daniel nem tanto. Se bem, são em Daniel, né? Jejum parcial. Você pode escolher um desses para você se encaixar. Eu vou fazer um jejum normal, eu vou fazer um jejum total, eu vou fazer um jejum parcial. Aí você escolhe onde você vai. Agora, bom, conseguiu identificar onde é que você se encaixa desses três? Beleza, agora, o que que eu vou fazer durante o jejum? Minha gente, atenção. porque não é para você ficar sentado olhando para o nada enquanto está jejuando, não. Não é para você ficar, sabe, tem escritagem que fica lá, eu estou, está fazendo o que? Eu estou de jejum. Faz o que? Não, eu estou jejuando. Faz nada, nada. Corda para a vida, gente. Não é para você ficar sentado olhando para o nada enquanto você está de jejum, senão isso é passar fome, aqui a intenção não é passar fome, não. O que que eu vou fazer enquanto eu estou de jejum? Orar. Leia a palavra de Deus. O que que eu vou ler, pastor? Leia um salmo, salmo é de fácil entendimento. Leia o livro de salmos, leia provérbios, leia a palavra de Deus, louvar, aproveita, você gosta de cantar? Aproveita, que está sozinho, canta. Ninguém vai se assustar, canta. Vá adorar, meditar um pouco na escritura. Ah, pastor, mas o dia que eu escolhi jejum é o trabalho. Tudo bem, acorda, não toma café, faça oração, leia a tua Bíblia, vai para o trabalho. Quando der mais ou menos umas 10 da manhã, 9, meia, 10 horas, se retira, vai no banheiro, na cozinha, em algum lugar que não tenha ninguém para fazer pelo menos 5 minutinhos de oração, você e Deus e mais ninguém. Pelo menos isso. Pode, pode, pode o que você puder para não ficar um período muito cumprido de tempo sem estar em contato com Deus, senão vai ser só não comer. O jejum não é para não comer, é para consagrar-se, é para preparar-se. Amém, gente? E assim você toca para frente o seu jejum. E olha, eu digo para você que o jejum ele tem base totalmente bíblica. Não é uma invenção minha, não é invenção dessa igreja e não é invenção do povo de Deus, não, gente. jejum tem toda uma base de bíblia que geralmente o que você vai ver na bíblia é que quando a situação ficava difícil, complicada e desafiadora, o povo corria para... Eu vou logo jejuar porque eu sei que jejum vai potencializar a minha oração, porque o meu espírito vai ficar mais forte do que vai fortalecer a minha oração para Deus. Só vou dar alguns exemplos para vocês, Jesus fez jejum por 40 dias e 40 noites no deserto sem comer. Moisés fez dois jejuns sobrenaturais quando passou 40 dias e noites no monte na presença de Deus. Ele não comeu e nem bebeu, gente. Foi Deus que sustentou Moisés mesmo. Elias fez jejum sobrenatural, comeu dois pães e tomou duas botijas d'água que um anjo deu para ele e seguiu caminhando até o deserto. Não é bom porque pão com água incha. Daniel fez jejum parcial, ele comeu só legumes e água por três anos de início, não queria se misturar com a comida da Babilônia. Aí depois ele fez aquele jejum que ele não comeu nada desejável até chegar a resposta que durou 21 dias. Nemias jejuou por alguns dias orando, lamentando pelo sofrimento do povo. Ele orou e jejuou por causa de pessoas. Josafá e toda a tribo de Judá jejuou para pedir um socorro do Senhor. O rei da nação oposta estava se levantando e queria acabar com eles e vocês veem que teve um livramento que marcou a história do povo de Deus do rei Josafá. O rei e o povo de Nínive que jejuaram porque lembra que o profeta Jonas foi lá e levou um recado se vocês não se arrependerem Deus vai consumir essa cidade. O rei fez todo mundo jejuar até os animais jejuaram e Deus olhou para eles e viu o arrependimento e eles não foram consumidos. Esté a rainha Esté e as suas servas e o povo de Israel jejuou por três dias porque o rei lançou um decreto que ia matar o povo judeu. Ela pediu para o povo jejuar porque ela ia até a presença do rei para interceder. Só que ela pediu gente jejuar para poder ficar um clima favorável para mim porque a situação é pesada. Esdras jejuou para pedir proteção de Deus em sua viagem. Os discípulos de Jesus jejuaram em várias situações. Várias situações. eu apresento você o jejum aliado à tua oração com uma arma que vai de uma vez por todas resolver essa situação de pressão de dificuldade de aflição que você tem vivido. e não estou prometendo isso como uma promessa falsa é garantia pela palavra do Deus vivo e quem crê nisso diga amém. Só que eu peço mas atenção minha gente e fica atento mesmo que eu vou dizer para você de olho bem aberto porque é impressionante que o dia do jejum é o dia que tudo acontece. Olha quem já experimentou isso? Minha irmã o dia do jejum primeira coisa que vai acontecer no dia do jejum imprevistos em sequência é uma loucura atrás da outra para atrapalhar você é gente que aparece que surge dos quintos dos infernos para roubar a tua paz e te tentar jeito do trabalho que fica chateando e perseguindo no dia do jejum meu irmão o dia o dia do jejum o povo de casa nem cozinha bem no dia olha eu comprei camarão outro para fazer tu não vai querer no dia do jejum que você decidiu não tomar café é o dia que o povo faz pão de queijo croissant tudo que é comida bolo café dá uma raiva a gente até peca dia do jejum é o dia que dá uma fome anormal porque normalmente você pode até sair na pressa e não tomar café mas no dia do jejum meu irmão você acorda que você ouve os anjos tudo encantando aqui dentro quem já passou por isso eu falei gente é uma fome é normal cuidar no dia do jejum o fome olha uma vez eu fiz um jejum forçado eu lembro disso eu a gente tinha uma 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 eu até comentei com vocês eu vou falar de novo a gente fez uma viagem para Manaus aí chegou em Manaus a gente foi visitar umas amigas nossas de infância me viram nascer eles me viram nascer aí uma das irmãs ela falou olha eu vou buscar você e sua irmã amanhã para a gente sair eu falei ah tá bom então você se prepare que eu vou chegar lá e buscar você eu falei tá bem obrigado ela chegou dez para as seis da manhã começou a buzinar pam pam eu falei meu Deus é alguém buzinar aqui minha irmã olhou pela janela é a fulana eu falei meu Deus minha irmã eu não vou eu vou ficar bem aqui dormindo eu falei não vai isso não tadinha ela veio buscar eu fiquei com vergonha eu vou lá eu falei só um instantinho eu escovei dente lá veio roxo vesti uma roupa não fiz mais nada não tomei banho enfim nada descovei dentro do bebeá não fiz nada e fui no carro com ela dez para as seis essa mulher foi passeio nenhum ela foi resolver os problemas dela e me levou junto ela me levou para eu ficar no lugar das filas olha eu vou lá tu fica aqui me espere fiquei numa fila eu fiquei gente eu não tinha nem bebido água nada eu falei meu Deus eu não acredito que eu me meti nessa roubada não é que eu resolvo a gente aproveita e passeia passeia por onde irmãos ela parou no último lugar para fazer uma cobrança era três e meia da tarde eu digo isso debaixo do sangue de Jesus Cristo que eu não tinha comido nem bebido nada eu falei meu Deus eu estou santinho 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 ela estava chamando o urubu de meu louro eu falei meu pai a gente entrou na casa da mulher para fazer a cobrança lá aí ela o Bruno entra aqui que eu vim só fazer a cobrança que ela vai só me pagar aí a senhora veio com toda atenção a gente fica à vontade que eu vou só pegar o dinheiro aqui vocês comeram alguma coisa vocês querem comer meu irmão eu até perdi do caso eu falei eu quero senhora eu quero porque eu saí foi cedo não me derá ao menos uma banana eu que a senhora tiver eu 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 Bruno eu 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 tinha exatamente 15 anos de idade um dia desse eu não entendi o riso eu eu odiava eu odiava cozidão odiava aquele cozidão que vem couve que vem quiabo que vem machixe que vem abóbora vinagreira eu odiava odiava cozidão ela falou eu quero comer meu irmão eu aceito ela falou só no dia que eu vou esquentar eu vou colocar na mesa meu irmão eu tava na mesa traz frio ela não eu vou esquentar ela traz coloca na mesa o que que é? era uma gente era uma uma tigela de cozidão a fome era tanta olha gente eu comi com tanta alegria eu pegava aquele macho machixe hoje eu afirmo pra você o tempero da comida é o jejum porque hoje o que eu mais gosto de comer na minha vida é o que? o tempero da comida é cozidão é desculpa é jejum dá até vontade alguém fez pro almoço hoje aqui foi amiga endereço ó gente a gente passa por essas coisas a gente aprende muito tempero é jejum no dia do jejum a fome que você tem é uma coisa normal quem já no dia do jejum não percebeu comeu e quebrou o jejum né tipo assim eu tô esquecendo alguma coisa ai dá uma tristeza né gente você passou 10 horas de jejum você desprende vai comendo alguma coisa nem entregou o jejum esquecendo alguma coisa que eu tô comendo ou derrota que é na vida da gente você passou por isso você sabe o dia do jejum é o dia de perseguições e irritações com o intuito de tirar você do seu foco é o dia que o pessoal fica te irritando brincadeira sem graça que é pra tirar você do foco é o dia do jejum é impressionante como isso acontece mas permaneça porque você não tem noção noção de como o jejum potencializa a tua oração o que eu digo pra você nessa noite é crie o hábito de jejuar crie o hábito de jejuar que seja uma vez por semana que seja duas vezes por semana que seja uma vez no mês só crie o hábito de jejuar pra que isso possa surtir efeito na sua vida na tua família nas tuas questões nas situações que você tem colocado pra Deus em oração crie o hábito de jejuar em nome de Jesus quem entende hoje talvez um pouco mais a importância do jejum você entende a conexão sua com Deus quando você jejua você entende como teu espírito fortalece a tua oração fica assim uma arma de guerra imbatível então eu digo e oriento você sem demora jejua amanhã acorda não toma café tira um momentinho vai jejuar eu garanto que todo mundo que está aqui tem pelo menos um motivo pra jejuar sim ou não todo mundo já tem orado por isso tem já tem intercedido por isso tenho então agora jejua também e eu garanto pra você que Deus vai surpreender você com as respostas que ele vai te dar quem crê nisso diga amém vamos orar fica em pé no teu lugar onde você está deixa eu perguntar uma coisa aqui nessa noite gente quem vai como é que eu vou falar aceitar a proposta de fazer pelo menos um jejum daqui pro final da semana que vem levanta a mão pelo menos um pelo que quer que seja pela tua vida pela tua família pelos teus negócios digo assim teus funcionários né trabalhar com gente só Jesus pelos seus relacionamentos pelas situações que você vive e enfrenta saúde proteção de Deus o que quer que seja o jejum fortalece a tua oração e você pode orar pelo que você quiser pode fique à vontade só jejum só jejum se você vai aceitar esse desafio pra você mesmo bom Deus a partir de hoje eu vou eu vou dar uma fortalecida aqui na minha oração fecha os olhos agora com você e eu quero te apresentar pra Deus agora nessa noite porque eu bem sei que vai ser chumbo grosso vai ser fácil não nem vai ser simples vai ser desafiador mas permanece tu és o Deus dessa terra tu és o rei deste povo és o Senhor da nação tu és tu és a luz deste mundo esperança para os perdidos tu és a paz para os cansados tu és ninguém é como o nosso Deus ninguém é como o nosso Deus grande grandes coisas estão por vir grandes coisas vão acontecer neste lugar eu creio tanto nisso grandes coisas grandes coisas tu és o Deus dessa terra tu és o rei desse povo és o Senhor da nação tu és tu és a luz desse mundo esperança para os perdidos tu és a paz para os cansados tu és ninguém é como o nosso Deus ninguém é como o nosso Deus grande grandes coisas estão por vir grandes coisas vão acontecer neste lugar grandes coisas estão por vir grandes coisas vão acontecer neste lugar eu creio grandes coisas estão por vir grandes coisas vão acontecer neste lugar grandes coisas estão por vir grandes coisas vão acontecer aqui porque eu quero fortalecer a minha oração em prol de do que eu quero fortalecer a minha oração e o meu clamor em prol de eu preciso ter uma resposta de oração em relação a isso eu preciso de uma cura eu preciso de uma transformação na vida de alguém de uma libertação eu estou necessitando Senhor de um direcionamento na minha vida porque eu estou um pouco perdido perdido em algumas coisas e eu vou além de orar eu vou eu vou jejuar porque se jejuar fraquece a minha carne fortalece o meu espírito e o meu espírito é aquele que te compreende que te ouve que te entende é isso que precisa estar forte na minha comunhão contigo para alcançar o que eu preciso sempre coloca para Deus em prol de que e eu quero em nome de Jesus te apresentar para Deus nessa noite porque isso é mexer com toda uma estrutura espiritual isso nos deixa vulneráveis expostos a ataques do nosso inimigo saiba disso mas a gente ora e Deus se levanta por nós pai nessa hora eu levanto a minha voz em oração no nome que é sobretudo o nome de Jesus porque a tua palavra fala claramente Jesus o senhor mesmo dizendo que olha tudo que vocês pediram no meu nome crendo ah vocês vão receber eu oro agora no nome de Jesus por cada pessoa que se encontra cada homem cada mulher cada mãe cada pai cada filho cada filha cada trabalhador pessoas que irão nesse momento Deus se comprometer contigo em potencializar as suas orações porque elas já tem orado essas pessoas já tem orado essas pessoas já tem buscado essas pessoas já tem clamado já tem te apresentado mas hoje agora surge uma necessidade Deus de que essa oração seja de certa forma potencializada fortalecida porque aquilo que cerca aquilo que dificulta aquilo que atrapalha parece que é tão forte e tão maior e tão superior a nossa habilidade e capacidade mas pra isso o Senhor nos dispensa o jejum eu te apresento cada pessoa e eu peço eu clamo eu oro te pedindo proteção proteja ao longo desses dias cada uma dessas pessoas que irão travar essa batalha porque jejum é uma batalha no mundo espiritual proteja a mente o coração guarda a integridade física dessas pessoas protege a casa os bens os familiares o trabalho protege os filhos os sonhos os planos os projetos guarda tudo isso e todos esses em um lugar bem seguro porque nós não iremos abrir mão de entrar nessa batalha preparados e fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder que aquilo que vai ser apresentado em jejum a partir de hoje seja alcançado que o Teu trabalhar seja de uma forma sobrenatural e surpreendente meu Deus vai a partir desse momento trabalhando operando desfazendo amarras quebrando grilhões abrindo portas libertando transformando curando 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 o corpo curando a mente curando a alma transformando libertando pessoas de dentro pra fora operando pelo Teu poder operando pela Tua autoridade Senhor Jesus Cristo faz assim e que o Teu nome receba toda a glória em cada testemunho que ouviremos em cada vitória que ouviremos em cada conquista e restituição que ouviremos no nome de Jesus assim nós oramos e aqueles que creem isso e concordam com isso digam amém coloca a toma no teu coração por favor e ora assim comigo Senhor Jesus eu aprendo contigo e como a Tua palavra fala eu quero ser o Teu imitador por isso nessa hora eu estabeleço na minha vida um compromisso que vai além da oração mas se inclui o jejum como um hábito pra mim fortalece meu espírito a minha comunhão contigo a minha ligação contigo a minha comunicação contigo me faz ver o que eu não consigo ver me faz entender o que eu não consigo entender e me faz alcançar no nome de Jesus e viver os Teus milagres e as Tuas maravilhas na minha vida assim eu oro em nome de Jesus amém amém que Deus te ajude e agora é partir pra batalha amém gente pode sentar no seu lugar graças a Deus